Olá exploradores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador e se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e de deixar o seu joinha no vídeo também e não deixe de seguir a página do Agenda do Explorador no Instagram e hoje estamos aqui no Instituto Tomiotaki, que é um centro cultural e aqui tem diversas exposições, então eu vou mostrar esse local, a sua estrutura e também as exposições que estão agora aqui para vocês então espero muito que curtam esse vídeo e vamos lá então explorar o Instituto Tomiotaki O Instituto Tomiotaki é um instituto cultural com 2.300 metros quadrados disponíveis contando com 7 salas de exposições climatizadas, sendo 3 delas grandes galerias há também um mezanino, 4 salas de aulas e workshops para ações educativas e um grande hall com restaurante, livraria e loja de objetos e neste local são expostas principalmente artes plásticas do período pós-guerra até os dias de hoje podendo ser essas exposições nacionais ou internacionais e para o pequeno até o grande público também são expostas outras modalidades como design, arquitetura, literatura, cinema, teatro que são realizadas esporadicamente além disso no instituto há mesas redondas, debates, apresentações de especialistas, pesquisas e recebe também escolas visando estimular o desenvolvimento da produção contemporânea já sobre Tomiotaki, que é a artista que dá o nome ao instituto ela nasceu no Japão em 1913 e já em 1936 ela veio para o Brasil visitar o irmão mas foi impedida de voltar para o Japão devido à Guerra do Pacífico então ela acabou ficando aqui no Brasil, se casou e teve dois filhos e quando tinha quase 40 anos que começou a pintar e ela participou de bienais, exposições individuais e coletivas pelo Brasil e pelo mundo recebeu diversos prêmios em sua carreira e Tomi possui obras na pintura, gravura e escultura tendo também mais de 30 obras públicas em diversas cidades do Brasil além de esculturas nos jardins do Museu de Arte Contemporânea de Tóquio e na província de Okinawa, no Japão com suas obras em diversos locais, materiais e formatos Tomi Otaki se tornou uma espécie de embaixatriz das artes e da cultura no Brasil com isso foi convocada para receber grandes personalidades internacionais que vieram aqui para o país e até 2015, ano em que ela faleceu com 101 anos Tomi Otaki ainda produzia diversas obras Tomi Otaki Tomi Otaki Tomi Otaki Legenda Adriana Zanotto Então eu vou falar um pouco agora das exposições que vimos por lá quando fomos conhecer esse instituto Uma das mostras então é de Cavalcante muralista E para já se ambientar na parte de fora da exposição Você tem uma linha do tempo com os murais feitos por de Cavalcante De 1930 a 1967 E já que algumas obras são quase impossíveis de serem transportadas Você consegue vê-las então nessa linha do tempo E a exposição conta com duas salas em que você tem 23 trabalhos do artista Sendo 19 pinturas em óleo E essas 23 obras são de dois períodos De 1925 a 1950 e de 1950 a 1976 E são murais e painéis que o artista dedica ao povo brasileiro O que é uma característica de de Cavalcante Na exposição é possível ver os painéis por exemplo Trabalhadores E Brasil em quatro fases A Königosa As pinturas exibidas nessa exposição fazem referência às técnicas usadas pelo artista para os painéis e murais. Há por exemplo as pinturas Serenata e Devaneio, ambas de 1927, que precederam o primeiro mural modernista brasileiro, o Díptico, Samba e Carnaval, feito em 1929 para o Teatro João Caetano e representadas na exposição por duas reproduções em vinil na mesma escala. De Cavalcante ainda fez mais três murais na década de 1930, um no cassino do quartel do Derby, no Recife, em 1934, mas que foi destruído por militares em 1937, no período em que o artista depois de preso se exilou na França. E outro mural foi na Escola Chile, no Rio de Janeiro, também feito em 1934 e pintado diretamente na parede. E o terceiro painel foi no pavilhão da Companhia Franco-Brasileira de Cafés, na Exposição Internacional de Artes e Técnicas na Vida Moderna, em Paris, que ganhou medalha de ouro no evento, mas que está desaparecido. O aumento da produção de murais por De Cavalcante foi no início da década de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, com a industrialização e os processos de democratização e modernização do Brasil. De Cavalcante fazia murais com características diferenciadas dos artistas da época, que iam mais para o lado dramático. Ele utilizava narrativas líricas e sensuais, com formas e cores exuberantes. Talvez por isso, muito de sua obra teve mais encomendas para prédios particulares, porque nos públicos eram artes mais abstratas, com programas de arquitetura moderna, racional e funcionalista do pós-guerra. De acordo com o curador da exposição, De Cavalcante estava inserido no coletivo. Era um artista boêmio, mostrava as pessoas comuns, que mesmo sendo retratadas em uma realidade social complicada, mostrava ali uma leveza na forma como elas levavam a vida. E ele mostra as pessoas invisíveis dentro da desigualdade social do país. A próxima exposição que eu vou mostrar é o fio de Ariadne. E Iberê Camargo, que é o artista dessa exposição, trabalhou com pintura, desenho, gravura, tapeçaria, cerâmica, literatura e teatro. E esta exposição mostra 36 cerâmicas e 8 tapeçarias desse artista gaúcho, que não eram expostas há 40 anos, além também de mostrar cartões e gravuras. E o nome da exposição vem do mito grego em que Ariadne, filha do rei de Creta, ajuda seu amado Teseu a fugir e se libertar do labirinto em que ficava o Minotauro, entregando a ele um novelo de lã que o guiou para conseguir sair deste labirinto. Este mito, então, é utilizado para mostrar a presença feminina na vida de Iberê Camargo e que fez com que o resultado de seu trabalho se tornasse diferente por conta dessa presença. Com isso, há uma linha do tempo nessa exposição que mostra a vida do artista, mas com um foco nas mulheres que fizeram parte da sua jornada, como sua esposa e artistas que trabalharam com ele, em que podemos ver fotos, biografias e depoimentos. Artistas como a escritora Clarice Lispector, a cantora Adriana Calcanhoto e a atriz Fernanda Montenegro. Já as porcelanas pintadas foram produzidas com a assessoria técnica das ceramistas Luísa Prado e Marianita Link, e já as tapeçarias foram realizadas por Maria Ângela Magalhães a partir de guaches de Iberê Camargo. O período, então, de 1960 e 1980 foi o de sua maior produção de cerâmicas e tapeçarias, devido a uma demanda do circuito de arte, com uma colaboração entre a arte, a arquitetura e o artesanato. Segundo a curadora Denise Matar, o fio de Ariadne mostra essa rede de mulheres por trás do artista, e que o fizeram descobrir mais sobre ele mesmo e suas obras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Temos, então, a exposição Pardo é Papel. E esta primeira amostra individual do artista carioca Maxwell Alexandre, é praticamente um ato político e conceitual, em que ele pinta retratos de pessoas negras no papel pardo, tendo pinturas grandes e sem aquela estrutura de molduras ou algo mais rígido. E tudo isso começou quando ele pintou alguns autorretratos em folha de papel pardo espalhadas em seu ateliê. Então percebeu a estética e a mensagem por trás disso. E seu primeiro ateliê foi na Rocinha, no Rio de Janeiro, e 12 dos trabalhos iniciais dessa exposição foram feitos nesse ateliê. E a sua primeira exposição foi no Complexo Esportivo da Rocinha. E conforme comentado pelo artista, o pardo era considerado uma cor para designar as pessoas negras, em um processo de clareamento da raça no Brasil. Porém, com o passar do tempo, mesmo com o preconceito ainda existente, os negros foram conquistando mais voz e puderam assumir mais as suas características. Tanto que o pardo se tornou uma classificação pejorativa para os negros, sendo uma forma de recusar quem realmente é, porque afinal, pardo é papel, daí o nome da exposição. E nessa amostra, é possível ver a quantidade de papel que é utilizada e a pouca presença de negros no poder. Você também vê elementos do rap nacional, de status nas favelas, publicidade e etc. E essa exposição teve um público de 60 mil pessoas no Museu de Arte do Rio, em 2019, e passou também pela Fundação Iberê, em Porto Alegre, e pelo Museu de Arte Contemporânea de Lyon, na França. Bom, então espero que tenham gostado dessa visita aqui no Instituto Tomiotaki. Então, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição para você poder visitar esse local. Aqui tem ponto de táxi logo em frente, tem o estacionamento do próprio Instituto, tem lugares para comer aqui em frente, ao redor. O acesso ao transporte público também é tranquilo. Então, eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição. E se você puder, por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam planejar a sua visita aqui no Instituto. Então, espero que tenham curtido muito e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza